Imagine uma noite de tempestade, onde as águas do rio Guaíba transbordam, transformando as ruas de Porto Alegre em rios furiosos. Em meio ao caos da enchente, algo ainda mais aterrorizante espreita nas sombras. No início, era apenas uma garoa que caía sobre a cidade de Porto Alegre. Mas em poucas horas, o céu escureceu e a chuva tornou-se violenta. O rio Guaíba, que circundava a cidade, começou a transbordar, e em poucas horas as ruas estavam alagadas. Eu estava em casa, assistindo televisão. Minha casa ficava na parte baixa da cidade, e comecei a me preocupar quando vi que a água já estava invadindo o jardim. Decidi subir para o segundo andar, levando comigo alguns mantimentos. A tempestade piorou e a energia elétrica acabou caindo. Os sons da chuva e das correntezas eram assustadoramente altos, como se o próprio rio estivesse tentando engolir a casa. Foi então que ouvi um barulho estranho vindo do andar de baixo. Parecia algo pesado arranhando o piso de madeira. Meu coração acelerou, peguei a lanterna do meu celular e desci as escadas lentamente. O primeiro andar já estava inundado até os joelhos, e a luz da lanterna revelou uma visão aterrorizante. Um jacaré enorme estava na minha sala de estar. O animal devia ter sido arrastado pela enchente, encontrando refúgio na minha casa. Fiquei paralisado por um momento, e com muito cuidado, recuei até o segundo andar. O animal, aparentemente confuso e assustado, começou a explorar o ambiente, derrubando móveis e espalhando água por toda parte. O medo apertou meu peito quando ouvi o som da madeira. O jacaré estava subindo as escadas. Peguei uma vassoura, o único objeto que poderia servir como uma arma improvisada. Com um golpe desesperado, tentei afastar o animal. A vassoura foi arrancada da minha mão, e eu tropecei para trás. Eu não tinha outra alternativa. Aproveitei o momento e corri para o telhado. De lá, vi que os serviços de emergência já estavam resgatando algumas pessoas nas áreas alagadas. Gritei por ajuda, e após algum tempo angustiante, uma equipe chegou. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás e vi a silhueta do jacaré ainda dentro da casa. Aquela noite me ensinou que, em tempos de desastre, o inesperado se torna realidade. E a luta pela sobrevivência pode nos colocar frente a frente com nossos piores pesadelos. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E, claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir.